O que que aconteceu? O que que aconteceu aí, Rodrigo? Brudou a cabeça dele aqui. Hã? Fala com o papai lá. Para, para! Para! Calma aí. Gato aí no lugar de você entrar. Não, Rodrigo, você vai ter que chamar o bombeiro. Como é que o moleque entrou aqui? Você vai ter que tirar. Tem lugar que abre. Olha aqui. Calma aí. Pega a faca lá, filho, para tirar a cabeça dele. Olha isso. Tem que cortar o pescoço. Ô, pai! Ajuda aqui, ó. Ô, Tinha, olha o que aconteceu. Vem aqui, correndo. Faz assim, Tinha. Calma aí. Calma aí, neném. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí que você vai tirar a cabeça dele agora. Vai, torta o negócio. Vai. Calma aí, Tinha. Vai pressionar aí. Não, não, só, só, só. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, põe. Não, 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 não. Tinha aqui. Só, não, não, não. Como é que você entrou, filho? Como é que você entrou? Lá... 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 Manda ele sair sozinho, Rodrigo! Sai, filho! Sai sozinho logo onde você botou a cabeça, vai! Não dá, não? Vira o meu... Já sei, pai! Vira o meu... Vai pro baixo, vai! Puxa aqui, ó! Aqui, Nani, ó! Ó! Calma aí, filho! Vai pro baixo, não! Foi embaixo, não! Foi embaixo, não! Foi embaixo, não! Aqui, Nani, ó! Aqui, em cima da praia, vai! Ó, o Diego, vem cá! Puxa a cabeça aqui, assim, ó! Vai, aqui, vai! 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 Aqui tá um, seu pai, vai! Vai, 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 Nani, agora! Puxa! Calma aí, vai! Calma aí! Puxa, não puxa, não! Vai, tá fazendo mal... Puxa, não puxa, desculpa! Puxa! Veja, viu! Puxa, olha agora! Graças a Deus, que a boca não tá, não tá apertando! Tem duas horas, o tempo! Tá vendo? Tchau... Pessoal... Depois de duas horas, tem perceber o problema. Ah... É uma 자�ição... Presta atenção! É questão de física, ó! A cabeça, realmente, não entra aqui! Vocês tentaram abrir o corpo e tudo. O corpo eu vi, tá ligando? Ensina aí pra Andréia logo como é que vai ser. Aí.